Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o Máquina de Renda. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação ao Máquina de Renda, tá? Então pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui contando a minha experiência pra vocês, dando o meu depoimento sincero. Eu vou dizer se realmente funciona, se dá pra ganhar dinheiro mesmo através disso. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final, pois eu tenho apenas um único alerta mega importante pra passar pra você em relação ao Máquina de Renda. Bom pessoal, eu tava buscando formas aí de fazer um dinheiro, né, porque eu tava desesperada, eu fiquei desempregada, né, infelizmente, e fiquei buscando emprego durante cinco meses aí mais ou menos, entregando currículo, fazendo entrevista, mas é aquilo, né pessoal, tá muito difícil conseguir uma oportunidade, ainda mais eu que não tenho formação, né, só tenho ali o ensino médio completo, um cursinho ou outro, o pessoal exige bastante e eu tava arrumando uma oportunidade. Então, por mais que a gente tinha sete segundos de desemprego, essas coisas, né pessoal, uma hora o dinheiro acaba. Tava precisando então fazer uma grana aí, resolvi pesquisar na internet, trabalhou o meu office, formas de fazer renda extra, enfim, aquela pesquisa quando a gente tá desesperada, fazendo dinheiro. E aí pessoal, eu acabei, nessa de pesquisar, vendo um anúncio desse Máquina de Renda, que prometia ali você ganhar dinheiro através desse método, né, vi muitos depoimentos positivos, bastante pessoas elogiando, vi que tinha uma garantia ali, né, que eu poderia estar adquirindo ali sem medo, né, tinha sete dias ali de garantia. Então eu fiquei bastante atentada pra conhecer aí esse método e resolvi então, dar uma chance, né, resolver adquirir. E pessoal, vou dizer aqui pra vocês que eu estou utilizando o Máquina de Renda, tá, e tem funcionado super bem pra mim, tá. O Máquina de Renda, na verdade, é um método ali de vídeos, né, são empresas que estão pagando pra você estar assistindo vídeos, tá. E é muito bem pago, você consegue R$50, R$100, R$150 aí por dia, apenas vindo os vídeos, pessoal. Então é algo assim que vale muito a pena, tá. Tô conseguindo fazer uma grana muito legal, fiquei muito feliz que deu certo, tá. E eu tenho certeza que o Máquina de Renda vai ajudar muitas pessoas que estão precisando fazer uma renda extra, estão desempregadas, enfim, você consegue fazer nas suas horas vagas. Eu como tô desempregada, né, pessoal, isso tá sendo a minha renda principal, eu fico rodando os vídeos ali o dia todo, deixo rodando no celular, tá. E aí vou conseguindo lucrar bastante, mas você, se você trabalha e tá querendo fazer a renda extra por fora, você consegue estar tendo as suas horas vagas. E eles vão te disponibilizar, pessoal, o método, né, que é um aplicativo ali de vídeos, você vai estar assistindo, você vai ser pago por isso, tá. Máquina de Renda paga de verdade, eu consegui fazer o valor de R$2,000 em apenas dois meses, pessoal. É um valor, assim, muito bom, que ajuda demais, tá. E se você tem dúvida que realmente eu recebi esse dinheiro, vou estar deixando pra vocês um vídeo mostrando o saldo na minha conta bancária pra vocês verem que aqui realmente eu estou falando a verdade, né, e aqui estou trabalhando com provas pra vocês. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá. Vocês verem que não é print, ó, tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Vocês viram o vídeo aí, né, pessoal, do saldo na minha conta bancária. Então, é aquilo, se você assistir os vídeos, certinho, se você seguir ali todo o passo a passo, você consegue fazer uma grana legal, sim, com a máquina de renda, tá, pessoal. Vale super a pena, sim, tá. E eu só deixo um alerta aqui pra você que se interessou em estar adquirindo, pessoal. Tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo, tá. Deixo bem esclarecido pra vocês que é importante que vocês adquiram num site oficial. Porque, como eu pesquisei lá, eu vi vários sites, né, e tem muitos sites que muitas vezes podem ser enganosos, você pode comprar errado e não receber, tá. Então, preste atenção. Vendido somente no site oficial. Eu vou deixar o site oficial, então, aqui na descrição do vídeo e também fixado nos primeiros comentários pra quem quiser estar adquirindo de uma forma segura. Pra mim, pessoal, chegou super rápido. Eu comprei pelo cartão, em coisa de 5 minutos, chegou no meu e-mail o acesso, tá. Todo passo a passo ali. Já comecei a aplicar e fazer uma grana, tá, pessoal. Espero que o meu vídeo tenha ajudado. Peço desculpa se eu tenho acabejado aqui de alguma forma. Eu não tenho muito costume de gravar vídeo, foi mais mesmo pra estar esclarecendo aqui pra vocês e também estar ajudando, né, quem está pesquisando sobre o máquina de renda, tá. Qualquer dúvida que eu estou, manda aí nos comentários. Eu posso estar respondendo. Fiquem todos com Deus e até mais.